Música Como é bom te ver Como é que eu posso ter Coragem pra falar Nessa paixão Eu sempre vou morrer Se você disser não Então me faz sonhar Com teu olhar E você te ver No primeiro tempo De amor sem querer Te amo tanto e não sei mais Como é que eu vou viver mais Se tudo que eu preciso É recinar e levar Te amo tanto e sem querer Mas sempre posso te perder Talvez sem tanto amor Mas sempre me levar Que ilusão Imaginar você pra mim Você jamais ganhou Pois sempre vou morrer Se você disser não Então me faz sonhar Que ilusão Com teu olhar E você te ver No primeiro tempo De amor sem querer Te amo tanto e não sei mais Como é que eu vou viver mais Se tudo que eu preciso Se tudo que eu preciso É recinar e levar Se tudo que eu preciso É recinar e levar Se tudo que eu preciso 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 Se tudo que eu preciso